. 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 Aqui é o Martínez para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou-vos trazer aqui CSGO apostas E bem, vocês podem ver aí Eu tenho cerca de 205 euros Mais ou menos 20590 Ou seja, isso é Rondadamente vai dar 205 euros Pronto, basicamente é isso Então o que é que vai acontecer aqui Basicamente Eu vou tentar Dobrar este dinheiro Ou seja Dobrar não, vá Queria ver se chegava até aos 30 mil Ou seja, 30 mil pessoal Não sei se vou conseguir Vamos tentar Isto é um inventário todo Eu puxo o inventário todo outra vez aqui Não, 30 mil não Vamos começar devagar Ou seja, o que é que a gente vai tentar fazer aqui Vamos tentar chegar Aos 21 mil Ok Pronto, basicamente é isso Então como é que a gente vai fazer isto Bem, vamos começar então aqui a apostar Baixo 100 No preto Pronto, já temos aqui a nossa aposta De 100 dólares no preto Vamos ver agora Vamos ver agora Temos que esperar uma beca Eu confesso que quando estou a fazer estas cenas Meu coração parece que bate bem rápido Vamos ver Porque isto Basicamente é o meu dinheiro É o meu dinheiro que eu pus aqui Mas pronto Preto Não está mal Não está mal Agora Vou pôr Basicamente Mil Vou fazer uma aposta Arriscada Arriscada Para caralho Não mil não Vamos pôr Mais 100 Do preto Ou seja Vou apontar no papel Que é para não me esquecer Oi Outro preto Bem, bem, bem Ora bem A gente tinha 20 mil 20 mil e quanto? 20 mil 590 Certo? Pronto E uns 20 mil 590 Eu agora aqui passei com profit Nem que seja tipo De 10 dólares Ou algo assim do género Porquê? Porque eu O que eu quero fazer é Basicamente Temos 20 mil O que eu quero ir buscar é Masimov Basicamente Masimov Está a valer ali Perto dos 20 Que eu quero ir buscar Vamos dobrar Ou seja Temos 20 mil 20 mil agora 20 mil Espera aí Que eu tenho que pôr aqui 20 mil 790 Pronto Basicamente é esse 20 mil 790 Agora Vamos dobrar Ou seja Quero ir buscar uma de 2 mil Por exemplo Ou seja 2 mil Vamos ficar com 22 mil 22 mil 790 Pronto Basicamente Isto está arredondado Vai dar 22 mil 800 Pronto Passando aos 22 mil Está tranquilo Pronto Basicamente é isso Bora lá então Vê se a gente consegue chegar Aos 22 mil 2800 Bem E agora sim 3 pretos Que não apostaste no preto Matinas Porquê que tu não apostaste no preto Ô Nick Sparkle Vamos apostar agora Uma aposta arriscada Aqui No preto Se calhar Não É Uma aposta arriscada De mil no preto Vamos ver O que é que vai dar Vamos ver Vamos ver se eu consigo Se não consigo Se não conseguir Olha Bye bye Pai Pai É que eu estou mesmo Nossa senhora Fico bem nervoso A fazer estas apostas Vocês não têm a noção Silvio vermelho Pronto Ah Capute Né Pois é Matinas Pois é Bem Não conseguimos Ok 100 no preto Pronto Basicamente é isso Não conseguimos os mil Pai olha Paciência Mas 100 no preto Pai isto agora É ir sempre assim Pessoal É ir sempre assim Qual é que é o objetivo Disto É tentar lucrar Ou seja Para conseguir comprar A placa de captura É isso que eu vou tentar fazer Pessoal Vou tentar Vir aqui Tirar sempre Mais imovzinha Para depois Conseguir vender Preto Não está mal Não está mal Vamos a testar Mil no preto É pá É pá É assim Isto há muitas maneiras É pá Há muitas maneiras De um gajo Conseguir aqui Mas pá Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Como é que é De fazer isto Basicamente é isto Vamos tentar Lucrar alguma coisa Se der Deu Se não der Não deu E paciência E a silva vermelha Outra vez Meu Fonix Está mesmo a gozar Comigo esta merda Está mesmo a gozar Com a minha cara Meu Fonix Está mesmo a gozar Com a minha cara Pessoal isto Pois é Matinas Pois é Pessoal Fonix Ou seja Vou fazer a cena Dos dobramentos Ok Ou seja Vamos dobrar agora Para 200 para o preto É assim Se eu não conseguir Se eu não conseguir O que é que eu vou fazer Vou Se chegar Por exemplo Aos 15 mil Vou chegar E agarrar nesses 15 mil Pôr tudo fora E fazer Retraw Desses 15 mil Estão vendo Pronto 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 Basicamente É isso que eu vou fazer Se der Deu Se não der Paciência Olha Dá para outra vez Preto Nice 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 Que é que a gente Vamos fazer uma aposta arriscada Que é que vocês acham Não Não vamos fazer uma aposta arriscada Pessoal Vamos apostar Mil No preto O que é que acham Mil no preto Mil no preto Ah sim Vermelho Foda-se Que puta Dazias Que puta Dazia Meu Jesus Jesus Foda-se Que puta Dazia Fodido Pessoal Isto é Fodido Vocês têm Que Têm Muita Cuidado Com Isto Já estão-nos A perder Né Têm-nos Ter Muita Cuidado Com isto Estas Muitas Apostas Muita Foda-se Estão a ver Agora Se o Preto Pois Foda-se Mas por Mil Outra vez No preto É Que Foda-se Ai Que puta Que puta Vocês Não têm Nem uma noção Disto Isto é Memo Fodido Mas Mesmo Fodido Para Caralho Porque um Gaj Há tipo Aqui Bem nervoso Estão a ver Estou a partir Dinheiro Os outros Youtubers Grandes Não Eles pagam A eles Estão a ver Para eles Apostarem Eu não Estou a pôr Do meu Dinheiro Então Fico bem Fodido Olha Olha Boa Boa Aleluia Fonex Estava a ver Que não saia Será que se eu Puser Agora mais Mil No preto Sai preto Acham Acham que sai preto Pode vir um carrinho De pretos Vamos Postar mais No preto Ah Basicamente É isso Vou tentar Vou tentar Aqui Não prometo Nada Não prometo Nada Mas pronto Vermelho Foda-se É fodido Pessoal Isto é mesmo Fodido Por causa Disto Estão a ver É mesmo Fodido É mesmo Fodido Mas pronto Sem stress Bem Vamos apostar Mil Outra vez Vamos apostar Mil Outra vez E depois 7 Se a foda Bora Mil No preto Outra vez Pessoal Em hardcore Mil No preto Outra vez Eu teoricamente Devia ter dobrado Ou seja Para 2000 Boa Matinas Boa Estás-vos 19 Outra vez Ou seja Vou para 1000 Outra vez Mil Outra vez Aqui Ai Caracas Eu também Me atremer De tudo Que tudo O que é Sítio Vão ter Mesmo Noção Disto Eu também Me atremer De todos Estes Todos 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 Oh Minha Nossa Senhora Preto Caraças Para 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 Porra Mil Mil No Vermelho Mil No Vermelho Mil No Vermelho Mesmo Epá Que se é Lisboa Mil No Vermelho Fó Deve ter ido ao preto Matinhas Devias ter ido ao preto Oh Jesus Dois mil No vermelho Dois mil No fucking Vermelho Seja Não sei Não sei Como é Que vai ser Não sei Basicamente É isso Para 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 Nice 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 21 mil Não está Mal Não está Mal Mil Mil No vermelho Outra vez Jesus Fico Um Engenheiro Meu Deus Sim Preto Pois é Matinhas Pois é Não Mas eu Eu acho que faço ir Preto Outra vez Meu Acho que faço ir Preto Meu Acho que faço ir Preto Outra vez Mas pronto A gente vai apostar Dois mil Dois mil no vermelho Nice GG Tinha que ter Quanto 22 mil e Oitocentos 22 mil e Oitocentos Ok Bem Basicamente Agora Vou parar Por aqui Ou seja Eu entrei Com 20 mil Já tenho aqui Lucro de 20 euros Mais ou menos Ou seja O que é que agora Vou fazer Agora vou deixar rolar Uma beca Que é como eu costumo fazer Deixo rolar isto Uma beca Que é para tipo Não estar com isso Estão a ver Tipo Deixar isto rolar Uma beca Pronto Estão a ver Pronto Preto E Porque é assim Eu na altura Que eu tinha chegado Eu também comecei Com isto Cheguei perto dos Dos que Acho que foi 30 Não não Perto dos 50 mil Estão a coisa Perdi tudo Porque eu comecei A apostar de mil Em mil Ou seja O que eu estava a fazer Era o desdobramento Era Punha Prestava 100 Estão a ver Prestava 100 Perdia Prestava 200 Dobrava Que era Para ir buscar os outros 100 Que tinha apostado No início Pronto Só que eu comecei Assim nos mil Estão a ver No mil Pronto Basicamente foi isso E depois deu barraca Depois deu barraca E pronto Deu barraquinha E o Matinas lixou-se Mas pronto Basicamente No vídeo de hoje Vai ser assim Vai ser feito Assim desta maneira Ou seja Vou estar A fazer assim Estas apostas arriscadas Ou seja Agora vou pôr mais mil Mil No vermelho Bora lá Bora lá Ver se o vermelho sai Ah E depois apanham um comboio Ou seja Um comboio é quando sai Sempre a mesma cor Isso aí é que é Boé da lixado Quando se apanham um comboio Esqueçam Isso é o pior Mesmo Eu gostei vermelho Nice Vermelho Nice Toma lá Vai pescar Vai pescar morangos Meu Minha amiga Caraca Estou tudo arrepiado Vocês fudicos Isto é bem lixado Vocês não têm noção Mas isto é mesmo Fudido Mas pronto Eu tenho 23 mil Ou seja Eu agora Vou tirar Estes 3 mil Ou seja Vou agora Aqui é o withdraw Né Withdraw Withdraw Ok Nice Por exemplo Eu com aqueles 23 mil Eu podia ir buscar o que? Podia ir buscar Podia ir buscar Uma Fade Uma Fade Zesp Podia ir buscar Uma porra De uma fade Meu Ai Com caralho Ai Que arrepio-me todo É assim Olha Aguenta-te Matias Aguenta-te 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 Bem Onde é que elas andam? Das imóveis Mas poxa Das imóveis Não estão aqui Maluca Também posso ir buscar 3 armas a valer 1000 Não é? Isso também Não é por aí Ou seja Não é que elas andam aqui Olha Uma Duas Três Estas três Pronto Passa para cá Estas três Withdraw Skin É só isto Olha Também Bad items provided Pois não tens dinheiro Matinas Tu também Olha que dano É Fonix Também queria ir buscar Era bom Bem Vou passar Os 23 0,90 Vou transferir Aqui Do CS Go Strong Para o Skin Trades Pronto Transfer Transfer Tá Transfer Só se Fou Pronto Basicamente é isto Vocês vão aqui ao History Para ver como é que está o vosso In progress Pronto Tenho que esperar sempre os minutos Vão aqui dar refresh Olha lá está É porque não passou Isto é lento Não é? Há de gente aqui Pois é É complicado É complicado Vai lá Passa lá a Guita Para o outro lado Pronto Já cá está a Guita Acho que a gente quer A Guita A gente quer a Guita Passa para cá A Guita Bem Basicamente é isto Ou seja Onde é que elas andavam Aqui Era aquelas 3 Onde é que elas estão Pronto Estas 3 Vou dizer que Não são robô Não é? E o Hydra Ele vai pensar O loading Essas coisas Pronto Accept Ok Bora lá aceitar a trade Passa para cá Exatamente Então Mel Então Mel Qual é a tua cena Mel Em esta vez Vem cheia das stickers Pus Aceitar a troca Ataca Esta Sem responder a proposta Né? Mas está lá E esta vem cheia das stickers Meu Pá se alguém quiser Disto Quer dizer Na altura Já nem vou ter Cara Né? Mas pronto Já Já foi vendido Mas pronto Sem stress Né? Bem Nice É cartão Ok? Pronto Basicamente é isto Hum Pá Agora vou lá ver Aqui Um pá Um 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 O meu bem foi o bem da quita daquela merda 18.830 Ah, caga nisso Bem, vou buscar aqui então uma faquinha E porquê Uma Damasko Steel Pode ser essa Damasko Steel Buscar aqui uma AK Aqui armas de fim Uma AWP Só para ter a AW para jogar Tão a ver pessoal Basicamente é isso Ah, até não Vou só buscar a faca Quero que se lixe o resto Está sempre a ir buscar o inventário Vai, saca fora a faca Mas a faca depois me meto aqui outra vez Por isso não há stress Bora lá acertar a trade Pronto, já cá tenho mais uma faquita E pronto, basicamente é isto Eu fico com 2777 Mas depois eu logo meto aqui a guita E... Ou até posso fazer um video Com este dinheiro e tentar ir buscar Estão a ver? Para vocês verem Mas pronto, depois eu logo faço um videozinho de apostas Também para vocês verem Ahm... Aí a cena Bem... Fico por aqui Espero que tenham gostado fora Um abraço para todos e tchau 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 Tchau